O contato é identificado por presidente novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu mais um motivo para a troca, se referindo a mudança na direção da Polícia Federal. Sérgio Moro respondeu, explicando ao presidente que a investigação não tinha sido pedida pelo então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro disse, este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre, do STF, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Moro prossegue, diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas. E finaliza dizendo, conversamos em seguida às nove, referindo-se ao encontro que teriam na manhã de ontem.